E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos começar o nosso workshop CMS básico com PHP, HTML e CSS e nessa primeira parte do workshop nós vamos conhecer as nossas ferramentas de trabalho. Como assim as nossas ferramentas de trabalho? Bom, primeiro a gente vai saber o que é um CMS para poder fazer um CMS, né? Depois nós vamos conhecer exatamente aquilo que a gente vai utilizar para criar esse CMS, que é o PHP, o HTML e o CSS. Então, toda essa primeira parte que consiste em quatro aulas será dedicada ao entendimento, ao conhecimento dessas ferramentas. Tá joia? Antes da gente começar, eu acho que é importante você saber para quem que esse curso, ou melhor, esse workshop foi feito. Quando eu pensei em fazer esse workshop, eu pensei em vários tipos de público, mas especialmente o público iniciante nessa área de desenvolvimento para a web, porque hoje em dia existe um foco muito grande na tal da produtividade, na eficiência, na produção rápida para o seu patrão, né? Dentro da sua empresa. E com isso, a gente acaba esquecendo dos rudimentos das coisas. Então, como o pessoal hoje está muito focado em frameworks, está focado em simplesmente alterar ou customizar um WordPress da vida, ou um October, ou então um Gravity, eu acho que é assim que se chama. Enfim, para oferecer uma solução rápida para o cliente, ao mesmo tempo que isso acontece, eu acho que é importante a gente ter consciência de como funcionam as coisas por baixo do capô. Porque isso só vai transformar você num profissional melhor lá no futuro. Independente do que você vai utilizar para produzir mesmo lá no seu trabalho. Enfim, o outro público, evidentemente, é aquele que já conhece, já trabalha com isso, mas é de uma geração mais recente que está envolvida justamente nisso tudo que eu acabei de dizer. Então, é uma oportunidade de brincar, de exercitar um pouco os fundamentos de tudo isso. Nessa primeira aula, a gente vai ver o que é um CMS. A gente vai relembrar um conceito que já foi esquecido, basicamente, em função de tudo que eu já disse, né? A gente vai entender o que é gerenciar a criação de conteúdos, o que é gerenciar a manutenção de conteúdos, como fazer isso através de painéis administrativos e quando fazer isso através de painéis administrativos e também vai haver outras formas de gerenciar conteúdos. Especialmente duas, né? Que é o FTP e um sistema de controle de versão, especificamente, né? Entre os vários que existem, o Git. Muito bem. Então, agora, vamos ver o que é um CMS. Bom, o CMS, basicamente, é qualquer sistema gerenciador de conteúdo. A própria sigla significa isso, sistema gerenciador de conteúdo, e vem desse palavrão aqui em inglês, né? Content Management System. Desculpem o meu alemão, eu não falo bem japonês, enfim. Mas essa expressão, essa sigla, ela se refere a qualquer conjunto de programas utilizado para gerenciar a criação e a manutenção de conteúdos na web. Como assim conteúdo na web? O que é o conteúdo na web? Bom, conteúdo na web diz respeito tanto a esses textos que a gente vê aqui, por exemplo, nessa página. Isso aqui é uma página em HTML, prontinha para ser publicada na web, como qualquer outra. Então, o conteúdo diz respeito tanto a isso, quanto a imagens, a vídeos, áudios, documentos que você publique, por exemplo, em PDF, documentos de texto, planilhas, apresentações, enfim, qualquer coisa que você publique na web para alguém baixar, ou então assistir, ou então ler no seu site. O gerenciador de conteúdo é um sistema que vai auxiliar você nessa tarefa de gerenciar esses conteúdos todos. Inclusive, eu só queria fazer uma correção aqui, porque esse é um bom exemplo da utilidade de um sistema gerenciador de conteúdo. Veja bem, eu cometi um erro de concordância aqui, eu estou falando de qualquer conjunto de programas, ok, mas a concordância é com o conjunto. Então, aqui, eu coloquei utilizados. Com o sistema gerenciador de conteúdo, por exemplo, eu poderia trocar essa palavra aqui, ou remover essa letra S, que eu deixei aqui de bobeira. Então, um sistema gerenciador de conteúdo facilitaria esse meu trabalho. Mas o objetivo do sistema gerenciador de conteúdo não é necessariamente facilitar a sua vida para esse trabalho. É claro que um sistema que seja mais ágil para você vai ser mais interessante, mas não é a obrigação dele ser interessante. Porque a gente tem que lembrar que conteúdo web existe desde o primeiro dia da internet, desde o dia que alguém publicou um texto qualquer na internet, se fosse ele formatado em HTML ou não. Entendeu? A partir do momento que algum conteúdo foi passado para a internet, a gente tem sistemas para gerenciar esse conteúdo. Acontece que esses sistemas, eles não eram vistos da sua forma global como sistemas. Eles eram vistos como ferramentas separadas. Daí a ideia de conjunto de programas. Mas quando você tem um conjunto de programas, um conjunto de ferramentas trabalhando para produzir uma finalidade, aí você tem um sistema. E esse sistema existe desde o início. Vamos voltar lá para 96, 97. No século passado, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de, na nossa máquina, desenvolver todo um site. Aí era site mesmo que a gente chamava. As páginas só tinham HTML. As imagens que a gente utilizava, as JPEG, GIF, que era o que se utilizava na época, elas ficavam também na nossa máquina. A gente deixava tudo bonitinho, escrito, belezinha. Aí pegava um programa de cliente de FTP, que é um programa que serve para a gente mandar coisas e receber coisas do servidor através do protocolo FTP. Enfim, a gente usava esse programa de FTP e fazia o envio da alteração que a gente fez para o arquivo que estava lá no servidor de hospedagem. Isso já era o sistema de gerenciamento de conteúdo. Mas esse nome apareceu, mas em função de outros sistemas bem mais complexos que permitiam que a gente fizesse isso, por exemplo, através de uma plataforma online. Mas é importante você saber que não é exclusivamente sobre isso que se trata o gerenciamento de conteúdo. Um sistema de gerenciamento de conteúdo não precisa ser necessariamente um painel de controle, um painel administrativo lá num determinado site. Evidentemente, o termo se aplica mais a isso. Mas a realidade, a prática da coisa não passa necessariamente por esse tipo de ferramenta. Isso é apenas uma forma de gerenciar o conteúdo online. Então, vamos tentar relembrar algumas coisas que foram esquecidas já faz algum tempo. Eu diria que há muito tempo, basicamente desde o início dos anos 2000. Vamos ver isso aí. Do que eu estou falando de um conceito há muito esquecido? O conceito a que eu me refiro é especificamente o conceito de CMS. Quando surgiram ferramentas complexas para fazer todo esse trabalho de gerenciamento, elas receberam esse nome de CMS, mas os sistemas já existiam. Infelizmente, esse conceito foi sendo substituído por algumas das funcionalidades dessas ferramentas que surgiram. Especificamente, aquelas interfaces web para fazer esse trabalho. Agora, a interface web é necessariamente a melhor forma de gerenciar conteúdo? Não. E não existe a palavra melhor também nesse contexto. Veja bem, eu fazia sites para diversos perfis de clientes. Vamos colocar de 96 a 2005. A maioria desses clientes não queria nem saber de mexer no conteúdo deles. Para que eu teria o trabalho de desenvolver uma ferramenta online onde eles teriam que fazer um login e eles mesmos alterarem o conteúdo dos sites deles. Nenhum. Porque tudo isso vinha para mim. Era parte do meu serviço. Eu recebia para fazer o serviço de eles mandarem alguma coisa que eles queriam por e-mail. Eu pegava o que eles queriam alterar. Eu fazia essa alteração e publicava no servidor. Então, era parte da minha rotina de trabalho. Não havia a necessidade de eu ter uma ferramenta específica para isso. Mas, havia um gerenciamento de conteúdo e um sistema que eu utilizava para isso? Sim, havia. Inclusive, as próprias ideias. O que são ideias? Aquelas interfaces de desenvolvimento me permitiam, ali mesmo, onde a figura central era só um editor de texto, eu podia, ali, fazer a conexão com o servidor via FTP, fazer a alteração no editor de textos, clicar num botãozinho para enviar essas alterações e pronto. Meu trabalho estava feito. Era um sistema de gerenciamento de conteúdo. Então, isso já existia. Só não recebeu esse nome, porque esse nome veio com essas ferramentas online. E essas ferramentas, elas foram popularizadas, vamos dizer assim, a partir do surgimento e do sucesso de ferramentas, de plataformas como o WordPress, os próprios blogs gratuitos, como o Blogger, que surgiram aqui também nessa fase 2000, 2000 e pouco, que internamente faziam o que? O gerenciamento de conteúdo. E quem é que controlava isso? Bom, a pessoa que fizesse login nessas plataformas. O WordPress com a possibilidade de você instalar no seu próprio servidor web, que você contratou, uma hospedagem. Desde que ela tivesse os requisitos, você podia instalar o WordPress e fazer a administração sem FTP, sem uma IDE, sem um editor de textos local, nem nada, você simplesmente escrevia o texto e ali na plataforma online e eles que cuidavam da exibição. No Blogger é semelhante, só que você não podia instalar no seu servidor, você simplesmente utilizava o serviço. Então, você faz uma conta na Google e você tem acesso a vários serviços e um deles é um blog gratuito. Você chega lá dentro do site do Blogger, faz o seu login, aí lá dentro você tem as suas páginas, tem os seus posts, suas postagens, seus artigos, você pode subir imagens, você pode alterar o visual e aí já vai até além do que é um gerenciador de conteúdo. Entra já no plano daquilo que a gente chama de conteúdo dinâmico, ou seja, todo o conjunto do seu blog, do seu site, ele segue mais ou menos um padrão e só o que é alterado é o que você coloca na forma de uma página, um post, o texto que vai dentro daquele esqueletão pronto, que é o seu blog, que é o seu site. Então, esse gerenciamento de conteúdo, dessa forma, é que foi pegando para ele esse nome. Então, o próprio conteúdo dinâmico foi substituindo a ideia de um CMS, ou seja, para ter um CMS, eu tinha que ter necessariamente um conteúdo dinâmico, eu tinha que ter um painel de controle. E dessa forma, se você pensar bem como as coisas eram feitas no início, para uso pessoal, não era nada difícil você fazer a manutenção do seu site, simplesmente utilizando uma ferramenta local qualquer e mandando as alterações para o servidor. O que realmente mudou foi que você não precisava nem ter mais um serviço de hospedagem, você podia contratar serviços gratuitos e, através das ferramentas desses serviços gratuitos, fazer o gerenciamento do seu site. Então, essa foi a grande mudança e foi o conceito que foi dominando ou foi moldando a ideia que a gente faz de um gerenciador de conteúdo. Hoje, para você ter uma ideia de como era simples antes, está voltando. Está voltando, mas por causa do surgimento de uma outra ferramenta muito simples de trabalho, que você utiliza para várias outras coisas, mas também está sendo utilizada e muito utilizada para gerenciar conteúdos online. Que ferramenta é essa? É a ferramenta dos sistemas de controle de versão, especialmente, especificamente, a ferramenta Git, que é uma das formas de controle de versão. O que é isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas só para adiantar, basicamente, você escreve o seu post, o texto da sua página, você define as imagens, você coloca tudo ali no seu computador bonitinho, dentro de uma pasta especial, onde você está desenvolvendo o seu site. Aí, você dá um comando no seu terminal ou através de uma interface gráfica que já existe para essa finalidade também, aí dá esse comando, que a gente chama de commit, você faz o commit e tudo que está ali naquela pasta especial é avaliado, é verificado e as mudanças apenas são identificadas. E quando essas mudanças são identificadas, o próprio programa de controle de versão cuida de mandar para um servidor online apenas aquilo que foi alterado. e assim, o upload desse material modificado ele é feito de uma forma mais otimizada, mais rápida, você não precisa mandar todo o seu site de novo lá para o servidor. Aí, esse servidor, que pode ser um servidor seu, onde você instalou a estrutura para trabalhar com o Git ou então serviços gratuitos ou pagos como o GitHub, GitLab, enfim, vão receber essas mudanças, vão registrar ali essas mudanças, vão disponibilizar esses arquivos e eles mesmos, às vezes, até você pode, enfim, utilizar um dos serviços que eles oferecem, que é a publicação daquela pasta que você mandou, para onde você mandou os seus arquivos modificados serem publicados na forma de uma página, de um site na web, ele recebe até um endereço, um URL, né? Se for no GitHub, por exemplo, até algum tempo atrás era github.io, então era a sua página github.io, enfim, eu não sei como é que está hoje, mas, a ideia é essa, tá? Você faz um commit das alterações e essas alterações são automaticamente publicadas. Isso é um gerenciamento de conteúdo e é um gerenciador de conteúdo que está sendo, inclusive, preferido por muita gente hoje em dia. As páginas que as pessoas estão gerando nas suas máquinas, elas não são nem dinâmicas, elas são estáticas. Serviços como GitLab, GitHub, para oferecer essa publicação de páginas, de sites, eles não trabalham com conteúdo dinâmico, eles só trabalham com conteúdo estático, tá? Ou seja, páginas que vão ser exibidas tal qual foram escritas sem que nenhum outro tipo de programa altere aquilo que vai ser mostrado no resultado final, na exibição final. Pelo menos, não do nosso, na nossa ponta dessa história toda, né? Internamente, você tem lá recursos como Jack, enfim, que fazem, aí sim, uma exibição dinâmica, uma construção dinâmica daquilo que será exibido, tá? Mas isso é outro assunto. O fato é que é possível ter gerenciamento de conteúdo sem ter conteúdo dinâmico. E, se a gente não quiser usar o exemplo de hoje, a gente pode usar o exemplo de 20 anos atrás, que era quando a gente só fazia sites estáticos e gerenciava esse conteúdo através, como eu disse, de interfaces de desenvolvimento, como, por exemplo, o Dreamweaver, que era muito utilizado no meu tempo, né? Que permitia que você fizesse essas alterações tudo a partir ali do seu desktop. Tá joia? Enfim, mas a rigor, tudo que a gente precisa para gerenciar o conteúdo de sites é de uma conexão com a internet e alguma forma de incluir, excluir e alterar os arquivos no local onde eles estão armazenados, no servidor web, por exemplo, ou no repositório do Git. Então, ser dinâmico ou estático diz respeito apenas a como o conteúdo é gerado para ser exibido e não com o gerenciamento propriamente dito. Mas as coisas aqui, no nosso caso, nesse workshop, elas vão se misturar um pouquinho porque a gente vai usar, como eu mostrei aqui, o PHP para produzir, para gerar as páginas. Então, as nossas páginas serão dinâmicas, o HTML e o CSS são o resultado final desse nosso trabalho utilizando PHP para gerar o documento. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses três camaradinhas aqui juntos. Tá joia? Antes da gente ir para o tópico seguinte, eu só queria falar sobre uma outra confusão que está acontecendo principalmente hoje, que é de respeito aos tais dos frameworks. Bom, o que é um framework? Um framework, basicamente, você pega uma linguagem de programação, você pega alguns outros recursos que você costuma trabalhar quando faz alguma coisa nessas linguagens, como por exemplo, aqui para a web, você vai utilizar o PHP para gerar um cabeçalho da página, um parágrafo, uma postagem, um resumo de uma postagem, alguma coisa que você vai querer colocar ali na barrinha lateral do seu site, enfim. E você já cria uma série de funções e de métodos para essas finalidades, para esses pontos. Então, em vez de você chamar todos aqueles códigos do próprio PHP para fazer isso, você cria uma função e através dessa função você só dá duas ou três diretivas ali para o PHP processar e ele vai fazer com que todo o resto aconteça. Se você quiser gerar também ali, sei lá, um JavaScript ou utilizar alguma coisa que já padroniza a estilização do seu trabalho, beleza, você tem isso à disposição. Então, desde o começo, sempre surgiram essas ferramentas chamadas frameworks. Algumas facilitam o trabalho, algumas só aumentam a complexidade ou, melhor dizendo, cada uma tem uma determinada finalidade. Algumas são bem genéricas e bem grandes, são dedicadas a grandes projetos, a verdadeiros aplicativos online e outros são feitos para que você faça pequenas coisas. O próprio WordPress, se você pensar bem, ele é considerado um framework. Outros gerenciadores de conteúdo, outras plataformas, vamos chamar assim, outras plataformas de sites dinâmicos, eles são verdadeiros frameworks. Agora, existem aqueles frameworks que são de uso mais genérico e tudo mais. Então, quando eu falo que é questionável sobre o fato de facilitar o desenvolvimento desses conteúdos dinâmicos, é porque nem sempre a gente escolhe a ferramenta certa por trabalho certo. E quando isso acontece, em vez de facilitar, o que a gente vai estar arrumando é complicação para a vida. E aí, é que a gente entende a necessidade de um workshop como esse, para poder até avaliar. Será que não existe uma forma mais fácil de fazer, além de contar e aprender a utilizar um framework? Será que se eu não, se eu me dedicar mais aos fundamentos das coisas, será que eu não vou poder decidir melhor? ou até tirar um framework da jogada e trabalhar mais diretamente, criar o meu próprio framework para o tipo de trabalho que eu faço para os meus clientes? Esse tipo de avaliação só é possível quando você conhece as bases da coisa. Bom, vamos entender um pouquinho mais o que é gerenciar a criação de conteúdos. De uma forma geral, a criação de conteúdos diz respeito à criação de páginas em HTML. O HTML é a linguagem de marcação utilizada para formatar textos que vão ser exibidos no seu navegador. Você não tem como fugir do HTML. Seja ele criado para você através de um framework ou através de um sistema online com painel de controle como por exemplo do WordPress, enfim, o que você escolheu utilizar, seja você fazendo o commit para um repositório Git que vai se responsabilizar pela exibição da página, no final das contas tudo que o navegador vai enxergar e vai poder traduzir na forma de um documento formatado está escrito em HTML. Então, você não tem como fugir, você tem que conhecer essa linguagem de marcação. Então, a criação do conteúdo envolve ou direta ou indiretamente na criação de textos em HTML. No início da internet, como eu já falei, isso aí era tudo feito na unha, a gente escrevia esses códigos em HTML. Existiam já editores capazes de autocompletar ou aplicar automaticamente algumas dessas etiquetas, tags em HTML. A gente selecionava um texto, clicava no botão de negrito, ele já colocava lá para a gente e tal. Enfim, existiam as ferramentas como existe até hoje para facilitar a escrita manual de códigos HTML, mas isso não deixa de ser uma escrita manual. Então, tudo era feito em cima desses códigos e pouca gente sabia fazer isso. Aliás, aqui no Brasil menos gente ainda, porque quando eu comecei, por exemplo, não tinha livro, não tinha curso, não tinha nada. Eu via aquele negócio lá e a única forma que eu tive de entender como aquilo era criado foi clicando com o botão direito no navegador e na opção ver código fonte da página. Ali foi o meu aprendizado do HTML. Foi assim que eu comecei a fazer sites. Mas pouca gente fazia isso. Por isso que o trabalho de web designer que ficou popularizado com esse nome foi uma profissão que surgiu e que teve muito sucesso nessa época, para fazer esse tipo de coisa. Escrever manualmente o código para o cliente e ele não tinha outra alternativa a não ser mandar um e-mail para você pedindo para você criar alguma coisa nova ou então alterar algo que já estivesse lá. Mas com a chegada dos blogs, das mídias sociais que também gerenciam conteúdo, afinal de contas você chega lá no Twitter, você faz a sua conta, faz o seu login, você digita ali acho que agora são 240 caracteres e clica no botão enviar e está lá. Você tem um conteúdo publicado na web e isso é feito através de um gerenciador de conteúdos. Não é verdade? Agora, o Twitter, por exemplo, não permite que você edite, mas permite que você exclua um tweet. mas outras ferramentas permitem a edição, outras mídias sociais, enfim, que você edite a sua publicação. O próprio YouTube, você tem uma conta no YouTube, você pode postar tanto, ficar só na parte de postar comentários ou escrever no chat, mas aí já é outra história. Mas aquele conteúdo ali é seu, entendeu? Você está escrevendo aquilo ali e publicando. Então, você já tem ferramentas que permitem que você crie o seu conteúdo na web sem a necessidade de escrever as páginas em HTML manualmente. Evidentemente, isso popularizou o acesso para qualquer um poder criar conteúdos na internet. Mas a gente não pode deixar nunca de se questionar sobre o preço dessa popularização. E eu não estou falando que popularizar ou tonar fácil para as pessoas escreverem as suas ideias ou as suas impressões, as suas opiniões na internet seja uma coisa necessariamente ruim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outras consequências. Por exemplo, para você ter acesso a uma mídia social, a um blog gratuito, para você ter acesso à construção de uma página, bom, primeiro, você tem que se cadastrar, você tem que se registrar em um determinado serviço. Aí já entra o problema, por exemplo, do acesso e do abuso do acesso aos seus dados, aos seus dados pessoais. Você perde um anonimato de uma certa forma. Enfim, existem vários aspectos a serem vistos por aí. Agora, segundo, é que, por mais popularizado que seja, para fazer isso, você, primeiro, tem que ter grana para ter acesso, para ter o acesso à própria internet, para você ter uma conexão com a rede de computadores da internet. Você precisa ter um computador para poder escrever os seus textos e tudo mais. E aí a gente vê que a impressão de que a coisa se popularizou, ela é bastante questionável, porque quem que tem acesso a isso? Bom, aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que 60% das pessoas não têm acesso nenhum, nenhum tipo de acesso à internet. Existe um grupo intermediário que tem, entra nas estatísticas como tendo acesso à internet, mas através de um desses planos de telefonia móvel, no smartphone, qualquer, e através desses programas de dados que tem por aí, elas conseguem ter acesso ao consumo de conteúdo, mas a geração de conteúdos dela está limitada às mídias sociais. E aí tem todos aqueles problemas, enfim, que não vem aqui ao caso do nosso workshop, mas é uma coisa que a gente tem que questionar quando está falando nesse tipo de evolução, a evolução do acesso à criação de conteúdo online. Mas a reflexão eu vou deixar por conta de vocês. Eu só quero colocar um problema que precisa ser visto. Qual é o nosso papel nisso, afinal de contas? Não é verdade? Enfim, vamos chegar então agora à parte onde a gente fala sobre o gerenciamento e da manutenção desses conteúdos. Muito bem. O que é gerenciar a manutenção de conteúdos? Bom, você criou a sua página, beleza, você conseguiu colocar o conteúdo online, mas a rigor não basta, se a gente pensar bem, não basta fazer isso, porque lembra lá no começo? Ah, eu descobri que eu cometi um errinho, eu quero modificar esse erro. Ah, isso que eu acabei de falar para vocês aqui sobre o acesso e tudo mais, isso é muito comprometedor, eu quero apagar esse trecho. Isso é o gerenciamento de manutenção da manutenção do conteúdo, é você poder editar, é você poder excluir, enfim, alterar uma imagem, trocar um arquivo, etc., onde quer que você tenha publicado. Agora, seja qual for essa forma de manutenção do conteúdo, você vai precisar de alguma forma de acesso a esse servidor, através de uma conta de acesso no seu blog, no seu site, etc., ou até, se for o caso de você fazer esse gerenciamento sem um painel de controle, você precisa ter acesso ao seu serviço online. E é claro que a gente está falando aqui de coisas que vão implicar em preocupações com segurança, com sigilo de dados e outros detalhes mais que você já pode imaginar. Então, não bastaria, por exemplo, beleza, vou dar acesso aqui a essa área do painel de controle para o meu cliente, eu só vou passar para ele o login, e sem e tudo mais. Mas até que ponto esse sistema de autenticação que você está disponibilizando para o seu cliente, ele é seguro? Até que ponto você está jogando ali com as vantagens e desvantagens, o custo-benefício em termos de vulnerabilidades? Isso tudo precisa ser pensado. Aqui no nosso workshop, no nosso desenvolvimento, a gente não vai ter esse tipo de preocupação, porque a ideia é mostrar como a coisa é feita, mas não necessariamente explorar todas as possibilidades de segurança e tudo mais. Não, apenas mostrar como a coisa é feita mesmo, dando uma noção geral de qual é o processo e não a implementação real das coisas. Enfim, vou falar um pouquinho mais sobre o painel administrativo. Qual é a característica do trabalho, do gerenciamento de conteúdo via painel administrativo? Bom, um painel administrativo, ele geralmente é destinado ao usuário final. Esse usuário final pode ser você mesmo, desenvolvedor, que não quer ter trabalho de fazer nada, a não ser entrar no site e publicar as coisas que você quer publicar, tá, no seu site pessoal. Mas, normalmente, quando a gente chega ao ponto de desenvolver uma interface com o painel, significa que a gente vai querer dar acesso a alguém que não é a gente ao conteúdo do site. Então, eles geralmente são destinados ao usuário final. Eles vão exigir alguma forma de controlar o acesso através de uma autenticação. Como assim? O usuário vai ter que dar um login e senha. Então, a gente vai ter que ter um banco de dados com esse login, os nomes dos usuários autorizados, as senhas que foram cadastradas para eles e outras informações. Se for um serviço pago, você tem que lembrar, inclusive, que você também vai ter que fazer um login, vai ter que passar a sua senha, mas você não pode esquecer que antes mesmo de você ter acesso ao login e senha para entrar no seu espaço, entre aspas, seu, que é deles ainda, de quem fornece o serviço e pode tirar a qualquer momento, mas para você ter esse tipo de acesso, você precisa fazer um cadastro, você precisa passar o seu e-mail, o seu nome, no mínimo, essas duas coisas. Isso quando os sites não vão pedir outras informações a mais. Mas, e o que eles vão fazer com essas informações? O que eles vão fazer com o conteúdo que está no servidor deles e que você não sabe se eles estão lendo ou se não estão? Como você pode garantir a privacidade, o sigilo, os seus dados, enfim, isso estou falando de serviços pagos. Quando você desenvolve isso para um cliente seu ou para seu uso mesmo, não tem problema. Agora, você vai ter que colocar isso online. Então, alguma outra forma de cadastro para ter acesso ao serviço de hospedagem, no mínimo, você vai ter que fazer. Então, é sempre um jogo onde você vai administrar os ganhos e os riscos, até que ponto vale a pena correr certos riscos. Bom, quando a gente está falando então de autenticação e painel, a gente normalmente está falando também em alguma forma de gerenciar os dados, que são os dados do site, propriamente dito. agora eu estou falando de informações que você publica, está certo? Então, a sua postagem, ela pode entrar como simplesmente um arquivo de texto ali, um diretório que o sistema aí sim, de exibição, de páginas dinâmicas, ele vai cuidar de ler esses arquivos e tal e entender aquilo tudo como uma postagem para o dia tal e tudo mais ou então vai existir uma coisa chamada de gerenciador de banco de dados. Aí entra, por exemplo, o MySQL, o MariaDB, o SQLite, enfim, e sistemas maiores tem até outros gerenciamentos, outras formas de gerenciamento de banco de dados. Essa é uma complexidade que quando a gente está trabalhando com painel de controle, geralmente vai entrar na jogada, vai entrar nessa equação e a gente precisa pesar isso também. Como eu já disse, eu acho que isso aqui eu estou repetindo apenas em serviços gratuitos, sempre coleto alguma informação do usuário, já foi dado o aviso, e os painéis administrativos são oferecidos por inúmeras plataformas de gerenciamento de conteúdo. Alguns não têm painel, inclusive, olha só, existem alguns sistemas de gerenciamento de conteúdo muito modernos e bastante interessantes que não oferecem um painel. Eu estava me lembrando disso agora, enquanto eu estava relembrando aqui os exemplos de quem oferece. Mas alguns dos mais modernos e mais utilizados na atualidade não têm um painel para o usuário final. Tem até um painel, mas é para quem administra o site mesmo. Ele não é feito de uma forma assim tão acessível, popularmente acessível como um painel do WordPress. Está escrito lá páginas e você vai, nova página, não. A coisa é um pouquinho mais complicada, mas não deixa de ser um sistema de gerenciamento de conteúdo. Aliás, se me lembra, eu estou dando aqui um monte de exemplos de gerenciamento de conteúdo em cima de blogs, WordPress e Blogger, mas o termo mesmo, ele surgiu quando a gente estava falando de portais, quando a gente começou a falar em portais. Então, tinha desde o PHP Nuke, hoje parece que tem Drupal e outros, sabe? Nesse tipo de gerenciador de conteúdo. Aí você define sessões para o seu site, é uma coisa bem mais complexa do que um simples blog. Então, tem esses exemplos também. Existem vários níveis de complexidade quando a gente fala de gerenciadores de conteúdo. Bom, quando o conteúdo texto está em uma tabela de banco de dados, como o SQLite, o MySQL e o MariaDB, o uso de um painel administrativo, nesses casos, ele se torna praticamente obrigatório, porque você vai ter que acessar os dados nesse banco de dados. Não tem como você chegar e fazer a manipulação de arquivos. No SQLite até dá, mas no MySQL e o MariaDB, não tem como você acessar esses conteúdos diretamente. vou mudar essa letrinha aqui na minha página. Não, você vai ter que fazer um acesso ao conteúdo do banco de dados através de um painel, nem que seja um painel do próprio banco de dados, como por exemplo, um phpMyAdmin da vida. Você chega lá, faz o seu login, aí você vai consultar o banco de dados, aquilo que você quer alterar, ele vai mostrar para você, você faz a alteração e salva. Enfim, algum tipo de painel administrativo você vai ter que ter quando trabalha com bancos de dados. Mas, eu já falei sobre isso aqui, é só para reforçar, existem outras formas de gerenciar conteúdo, como por exemplo, através do próprio ftp, como eu fazia há 20 anos atrás. É a forma mais simples, mas vamos combinar que não é a mais eficiente, até porque, eu não sei porquê, o ftp, ele é um dos protocolos mais lentos de comunicação, é bastante lento, pelo menos na minha experiência, eu sempre tive problemas de lentidão com o ftp. Sobre a forma de trabalho, de administração, tudo que você faz é trabalhar na sua máquina local, você modifica as coisas na sua máquina local e depois manda os arquivos que você modificou ou que você quer incluir no site, para o servidor, através de um cliente de ftp, você vai precisar desse tipo de ferramenta. mesmo que ela seja embutida na sua interface de desenvolvimento, no seu editor lá, que vem com um monte de recursos, você tem, alguns oferecem a conexão via ftp com algum servidor, então é um processo bastante mais simples. Mas, você não precisa ter uma ideia para isso, você tem vários clientes, alguns com interface gráfica, outros direto no terminal, enfim. e existe até uma coisa que é raramente usada, eu mesmo já tentei utilizar, tive uma certa dificuldade, mas funciona, que é o chamado, eu não sei se é git ftp ou ftp git, funciona mais ou menos como sistema de controle de versão, só que usando o ftp como protocolo para a transmissão dos dados, para a troca de dados. então, existe, mas é muito pouco utilizado quando a gente fala de ftp, ftp normalmente é através de um cliente de ftp, e ele não é muito eficiente, porque justamente ele não é um sistema de controle de versão, então, você faz uma alteração e não necessariamente você só vai ter que mandar aquilo que você alterou, você vai ter que mandar todos os arquivos e que de alguma forma vão ser afetados pela sua alteração, e dependendo do tipo da alteração, às vezes você é obrigado a mandar o site inteiro, ele não é a coisa mais eficiente do mundo, tá, é fácil, é simples, mas não é a coisa mais eficiente, agora, para usar ftp, é muito difícil um serviço gratuito que te dê esse tipo de recurso, existem serviços de hospedagem gratuitos, né, eu não confio em nenhum, tá, para falar a verdade, eu não confio em nenhum deles, alguns para você ter essa hospedagem, vão colocar anúncios no seu site, enfim, é a troca que você vai pesar na hora de tomar a decisão de escolher um serviço desses, mas, se você vai usar a ftp para gerenciar o seu conteúdo, seja ela estático ou dinâmico, você vai precisar de algum tipo de serviço de hospedagem que te dê acesso aos arquivos no servidor via ftp, e isso aqui é bastante comum, tá, mas, é uma, é uma característica muito diferente do que está sendo feito hoje, através do gerenciamento com os repositórios git, o repositório git, a diferença é que aquele site lá onde você está colocando, github, gitlab, não está sob seu controle, se um dia os Estados Unidos lá no caso do github estavam tendo problemas até hoje com isso, né, algum tempo atrás o governo americano resolveu que certos países eram inimigos e não podiam ter acesso aos serviços americanos de empresas americanas, inclusive o github, né, e o github bloqueou o acesso a vários desses países, os caras que estão colocando, colocaram lá códigos durante anos, não estão podendo acessar os seus repositórios e isso pode acontecer a qualquer momento porque simplesmente é o servidor de outra pessoa, tá, e claro, você contratou um servidor de hospedagem, você está correndo o mesmo risco, tá, mas, até, não é tão grave, eu imagino, quanto você não ter controle nenhum sobre aquele, o seu, o seu conteúdo, no servidor de outras pessoas, no caso do seu servidor que você contratou para fazer hospedagem no seu site, eventualmente, você vai ter lá algum tipo de bloqueio porque você deixou de pagar, não deu para atualizar, mas aí desbloqueia, você pode fazer um backup, enfim, ainda é o servidor de outra pessoa, é claro que a única solução realmente segura é você ter o seu serviço local, o seu próprio servidor, com saída para a internet, as pessoas podem acessar o seu servidor, isso dá um trabalhão, custa dinheiro, enfim, e de novo, é uma questão de você pesar as trocas possíveis, né, ver qual é a mais vantajosa, então, não existe aqui uma coisa que se fala, mas qual é o melhor e tal, existem características, tá, e cuidados que você vai ter que tomar, então você vai ver que são riscos que de uma certa forma se equivalem, mas qual que vale mais a pena você correr em determinado momento, bom, no caso de repositórios git, github, gitlab, ou aquele que você coloque no seu servidor de hospedagem, existe essa possibilidade também, né, o conteúdo, ele vai ser administrado também na máquina local, só que você só vai mandar para o servidor as mudanças que foram feitas, repara, aqui a gente está mandando as mudanças, aqui a gente pensa em arquivos, tá, aqui a gente na verdade nem pensa, a gente altera, faz um commit e faz um push para o repositório, né, são vários comandos para administrar isso, e o próprio git se encarrega de ver quais foram as mudanças feitas, o que precisa ser mudado e manda essas mudanças para o repositório, tá, é um processo muito mais eficiente do que o FTP e de certa forma é equivalente, porque você pode incluir arquivos, excluir arquivos, etc, a partir da sua máquina, é muito interessante esse tipo de trabalho. Eu não citei aqui, antes de continuar a falar sobre o git, mas existe uma outra forma de fazer isso aqui que não é necessariamente por FTP, tá, existe uma outra forma de gerenciar bem parecida com o FTP, mas que é através de SSH, o SSH, também você pode fazer uma conexão, aí você está diretamente também lá no seu servidor, por exemplo, isso aqui, isso aqui não, isso aqui eu estou usando outro tipo de protocolo, mas eu estou fazendo todo esse nosso workshop numa outra máquina aqui no escritório, eu edito o conteúdo dessas páginas que vocês estão vendo, através do SSH, voltando aqui para o repositório git, o git em si ele é um controle de versão, por isso que é mais interessante, mesmo que eu trabalhe com SSH, eu estou direto na máquina remota, eu vou fazer as alterações lá e tal, diretamente lá no servidor, e eu não vou precisar necessariamente enviar, só quando eu precisar mandar arquivos novos é que eu vou ter um trabalhinho de copiar da minha máquina local para a máquina remota e fazer um upload, de alguma forma de upload, mas a edição, a manutenção em si, é muito mais fácil fazer por SSH, até mais fácil de fazer do que pelo FTP, porque no SSH a gente tem o acesso direto, mas ele não é tão seguro, qualquer besteira que eu faça lá, eu estou fazendo no meu servidor em produção, já com o git, a gente está trabalhando na máquina local, tem lá a confirmação de que está tudo funcionando, a gente testa localmente, e aí, manda para o servidor através de um commit, bem mais fácil de trabalhar. Existem repositórios desse git, que são gratuitos, alguns são até livres, vale a pena pesquisar, porque liberdade aqui é prioridade, e alguns desses repositórios oferecem um serviço de subdomínios, que é o caso que eu já mencionei aqui, do GitHub IO, e parece que tem o GitLab Pages também, você simplesmente determina que aquele seu repositório, ele é um site, e eles vão lá e cuidam da publicação daquelas páginas, enfim, está certo? Então você pode publicar diretamente. Agora, se não tiver isso, existe a possibilidade do seu conteúdo no Git ser atualizado ali no Git, e através de um processo que eles chamam de deploy, eles sinalizam essa alteração para o seu servidor de hospedagem, onde tem lá um script rodando para monitorar as alterações feitas no Git, no GitHub, GitLab, GitHub, etc., e a partir do momento que existem alterações lá, ele vai atualizar o conteúdo que é exibido no seu próprio servidor. Então, também existe essa forma de trabalho e é muito interessante, até mais antiga um pouco do que essas páginas que eles mesmos oferecem. Agora, para isso, a gente precisa ter o Git instalado na máquina local e se for o caso desse deploy, o Git também tem que existir no seu servidor. Então, isso tudo tem que ser visto porque a gente tem a dependência desse programinha chamado Git. O Git é o programa que vai trabalhar com o sistema de versionamento Git. existem outras formas como acabei falando aqui, o SSH é uma delas de trabalho, mas em termos de versionamento o Git ele é de longe o sistema mais utilizado para essa finalidade. E finalmente, o que a gente vai utilizar? Painel de controle administrativo, Git, FTP, SSH, enfim, o que a gente vai usar? A pergunta, nesse caso aqui, nunca deve ser qual é o melhor. Não existe isso de melhor. Vamos tirar essa pergunta da cabeça. Ela só atrapalha em todos os aspectos, em todos os contextos em que ela é utilizada. O que existe é uma avaliação do que você precisa. E isso é que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de projetos. A partir de agora, o que interessa para a gente são as características do projeto. Vamos dar aqui um exemplo de algumas perguntas que você pode se fazer antes de sair perguntando qual é o melhor por aí, inclusive. Então, olha só. O CMS que você está desenvolvendo é para você ou é para um cliente? Ou seja, qual é o nível de conhecimento da pessoa que vai utilizar? Os documentos vão ser escritos diretamente em HTML ou Markdown, qualquer outra linguagem de marcação? Como é que esse documento vai ser produzido? eles vão ser armazenados num banco de dados ou na forma de arquivo diretamente lá na hospedagem? Quem vai fazer o upload de imagens e outros tipos de arquivos, vídeos, áudios, etc? Quem vai fazer o upload? Você é o seu cliente? É um outro usuário desconhecido qualquer? Porque pode ser um serviço multi-usuário? Então, aí entra outra pergunta. Outras pessoas terão acesso a esse gerenciamento de conteúdo, como que vai ser feito esse acesso? Como é que você vai administrar, por exemplo, já que tem acesso de outras pessoas ou até do seu próprio cliente, como é que você vai administrar o login, o login e senha dessa turma toda? Ou não vai ter login, vai ser só o e-mail de pessoas autorizadas? Como é que você vai criptografar essas informações pessoais para que elas não fiquem expostas na internet? Sabe, esse tipo de coisa passa a ser uma preocupação e aí você vai decidir qual é a forma que vai melhor se adaptar para o seu projeto. Evidentemente, tudo isso daqui que eu falei, por exemplo, se outras pessoas vão ter acesso ao conteúdo ou se você está fazendo para um cliente e ele precisa gerenciar isso, com certeza você vai precisar de um painel. As outras formas que a gente falou aqui, geralmente, para um público não técnico, fica mais complicado. Apesar de que eu sou da linha que defende que se a pessoa vai ter que aprender a utilizar um painel de controle, aquilo já é uma novidade para a pessoa, eu prefiro fazer alguma coisa para facilitar ou até para ensinar de uma forma bastante objetiva com o roteirinho, a pessoa utilizar por exemplo um git se ela precisa fazer esse tipo de manutenção. Ela vai ter um login, vai ter uma senha da mesma forma, ela vai ter que fazer um cadastro num local qualquer, num repositório desses aí que eu já mencionei e enfim, eu posso criar inclusive um script para facilitar o trabalho dela. Olha que interessante, em vez de fazer um painel eu faço um script onde ela vai entrar com as informações e vai fazer a atualização do site dela. É uma outra forma de trabalhar, por que não? Tá certo? Bom, e o que a gente vai fazer aqui nesse workshop? Resumindo, a gente vai fazer um gerenciador de conteúdos que vai utilizar como base o git. A gente vai usar o controle de versão, a gente vai ver como que a gente vai fazer para que o nosso site seja a partir dessa atualização feita por git. Ela vai ser, como esse site vai ser publicado, tá? Muito provavelmente, e eu falo provavelmente, a gente, porque eu não sei até que ponto eu vou poder, eu vou ter a autorização para fazer isso nesses locais, como por exemplo, que eu vou falar aqui agora, o que a gente vai tentar fazer? Todo o nosso workshop a gente vai desenvolver e vai colocar, por exemplo, lá no git lab, que é o repositório que eu trabalho, git lab. Aí, a gente vai tentar lá no meu servidor fazer um deploy, não sei se isso vai ser possível, se não for possível, a gente vai adotar uma outra linha de trabalho, que é a publicação de sites estáticos usando o próprio git lab. Mas site estático, a gente não vai poder usar o php, então, está descartada essa possibilidade, né? Enfim, o nosso conteúdo vai ser gerenciado através do git, tá joia? Os documentos serão escritos e gerados ou gerados em HTML. Como assim? A publicação em si, a postagem, o texto da página vai ser escrito em HTML, mas outros componentes do site vão ser gerados dinamicamente, tá? E nessa geração o que a gente produz é um HTML. A gente não vai usar gerenciador de banco de dados, ou seja, nós vamos utilizar os próprios arquivos das postagens, tá? Elas não vão entrar na forma de uma tabela de banco de dados. e todo o upload, obviamente, já que a gente vai usar git, todo o upload de arquivos será feito por commit, tá joia? Enfim, essa aqui, então, foi a nossa primeira aula do nosso curso, não, do nosso workshop CMS básico com PHP, HTML e CSS e na aula que vem a gente vai falar sobre os padrões de formatação de documentos, vai falar sobre as tags do HTML, que elas que vêm, elas são fantásticas, tem tag pra tudo, as seções do documento HTML, qual é a estrutura básica, vai ver como escrever, fazer títulos, parágrafos, quebra de linha, lista numerada, lista de marcadores, enfim, uma série de elementos básicos, assim, do HTML sem entrar demais nisso, tá, a gente não vai fazer um curso de HTML em uma hora, tá, o que eu vou mostrar é como funcionam as coisas, vou dar alguns exemplos e eu espero que a partir daí vocês possam entender o que a gente vai precisar gerar na parte do nosso CMS que vai ficar responsável pelo conteúdo dinâmico, tá, basicamente é essa a ideia que eu quero que vocês assimilem, tá bom, mas isso tudo fica pra semana que vem na próxima aula. O conteúdo desse workshop todo vai ficar lá no GitLab, eu vou passar o link na aula ao vivo, tá certo? Então, se você não pegou ainda, dá uma olhadinha lá na aula ao vivo, porque antes de eu publicar lá, eu preciso dar uma revisada, porque nessa parte eu não quero mexer depois, eu quero fazer essa revisão e deixar lá no GitLab pra que vocês possam ler e de preferência sem problema de precisar fazer uma correção, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, eu já vou fazer uma revisãozinha e mais pra frente eu publico o link onde tudo isso vai ficar disponível pra você baixar lá no GitLab ou clonar, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na semana que vem.